O H.I.V. SIDA Quando era mais nova, o H.I.V. SIDA era uma doença que a terrorizava. Metia medo. E nessa altura era extremamente difícil imaginar que alguém podia abertamente admitir ter o H.I.V. SIDA. Dificilmente poderei esquecer-me do dia em que a minha opinião sobre o H.I.V. SIDA mudou. Foi em 91, estava na altura no ensino secundário e já jogava basquete. O médico Johnson anunciou ao mundo ser portador do vírus do H.I.V. SIDA. Isso teve um significado enorme. Mostrou que qualquer uma pessoa podia ser seropositiva. Naquele tempo, o tratamento do H.I.V. SIDA era tão caro que não estava disponível em Moçambique. No início dos anos 2000, o H.I.V. SIDA ainda era uma sentença de morte para a maioria das pessoas nos países em desenvolvimento. Em 2003, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, criou o maior programa de assistência externa, o Plano de Emergência do presidente dos Estados Unidos da América para o alívio do SIDA, conhecido por PEPFAR. Em 2004, os Estados Unidos estabeleceram uma parceria com o governo de Moçambique para iniciar o PEPFAR neste país. O presidente Obama renovou o programa PEPFAR em 2013. Trabalhando juntos e em conjunto com outros parceiros e doadores, os governos de Moçambique e dos Estados Unidos da América transformaram o que significa ter H.I.V. Quando eu estava mal doente, as pessoas não queriam de mim. As pessoas tinham medo de entrar aqui no meu quintal, porque estava magrinha, mas também estava palhito, assim. Quando eu estive doente, não conseguia nem levantar nenhum que eu não conseguia. Aprendia músculo. Nem podia dar o passo de três metros, nem quatro metros, não conseguia. Eu não tinha esperança, pensava, talvez vou perder a vida mesmo, no meio de viver mais. Eu sempre negava, mas a saber que eu sou ser positiva, mas para não ter que sofrer a discriminação. Eu preferi não contar, não falar nada, para poder estar bem com a família. Eu tinha caído por doença, não conseguia andar. Eu era muito magrinha. Estes testemunhos reais contam-nos como era viver com a H.I.V. e o SIDA, antes de o tratamento estar disponível de forma abrangente. Contam também as diversas faces do impacto do H.I.V. e SIDA nas nossas famílias e entre queridos e o impacto de não conhecermos o nosso estado serológico e de deixar o H.I.V. progredir para a SIDA. Com financiamento do PEPFAR, o Governo de Moçambique trabalhou com as agências do Governo dos Estados Unidos da América para criar parcerias e programas fortes com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Combate à SIDA, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e muitas outras instituições. A meta consiste em ajudar as pessoas com a H.I.V. a aderirem ao tratamento que pode salvar a sua vida, evitar que o H.I.V. se espalhe e oferecer cuidados a milhões de pessoas afetadas pelo H.I.V., incluindo órfãos e crianças vulneráveis. Em conjunto, os dois governos apoiaram financeiramente parceiros e implementadores a realizar ações para melhorar a saúde dos moçambicanos através do fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde e chegando a quem mais precisa através de cuidados e acompanhamento nas comunidades e do reforço da capacidade dessas comunidades para cuidarem de órfãos e crianças vulneráveis. O H.I.V. não mata. O que mata é a ignorância. Tu sabes que és portador de H.I.V. Estás com vírus no organismo. Se tu ignorares, deixar que o tempo passe, ali aparecem as doenças que te levam a morte. H.I.V. não mata. Quando descobri que era ser o positivo, senti-me chocado. Mas a enfermeira explicou-me que o tratamento era gratuito e que poderia ter uma vida normal. Comecei a tomar os medicamentos todos os dias, pesquisei e descobri que haviam mais pessoas a viverem de forma saudável e normal. Portanto, não estava sozinho. Antes do início do PEPFAR, menos de 5 mil pessoas estavam a fazer o tratamento antiretroviral. O PEPFAR já ajudou mais de 500 mil moçambicanos a receber o tratamento. O H.I.V. Sida só mata-nos se não nos deixarmos, ela nos matar. E se continuarmos com medo e a estigmatização de não queremos saber sobre o nosso estado e aderir o tratamento, aí é que ela nos mata. Eu decidi falar publicamente para servir de exemplo positivo para as outras pessoas e ajudar as pessoas a viverem de forma saudável e normal. O H.I.V. Sida está a matar muitas pessoas. E nós não podemos ter vergonha das doenças que nos afetam. A pior doença que um homem pode ter é a discriminação, o preconceito. O meu marido perdeu a vida por esconder. Não teve nenhuma ajuda, nenhum apoio por esconder. Agora também eu revelei, pelo menos para ter apoio. Minha mãe lutou que não podia parar de medicar aqui. Ela sempre me acompanhava. Minha mãe que estava lá, era o meu braço direito. Eu agradeço muito esse meu irmão, porque se não fosse ele, eu esta hora já estaria em outro mundo. Porque ele já ganhou força de me levar para o hospital e fazer tratamento. Acho que se não fosse ele, meu marido também o ia salvar. Hoje, por causa do medo e da discriminação que existiam há 10 anos atrás, as pessoas não fazem o teste. Ou esperam, até ser demasiado tarde, para a medicação funcionar. O apoio necessário não se baseia só em alimentação. Porque nós sabemos que a pessoa ser positiva, para além da alimentação, ela precisa mais de apoio emocional. Só o fato da gente saber que este é positivo, isolamos totalmente dessa pessoa. Então, deixamos ele do lado e partimos para as nossas vidas. Nós não sabemos quando que a gente também vai ser positivo. Esquecemos que aquele, num dia, foi o meu parente. Então, deixamos ele morrer devagar. O essencial era apoiar. Fernando, que é hoje um ávido ativista comunitário, explica como a sua comunidade foi a influência positiva que salvou a sua vida, quando foi diagnosticado com HIV, ajudando-o a manter-se em tratamento e oferecendo-lhe apoio. Eu não tinha esperança, pensava que talvez vou perder a vida mesmo, não é de viver mais. Aqui vinha, eu levava medicamento, levava roupa, pratos, variam, faziam tudo. Dois vezes, então eles faziam contribuições, compravam sabão, cortavam sabão, metade do sabão, davam a mim. Sim, foi uma ajuda grande, porque uma pessoa deste tipo é boa a pessoa, porque a família, a outra família pode conseguir fazer isto. Mas ativista sempre, que não é da família, conseguimos ajudar. Movido pela vontade de ser um exemplo positivo e retribuir à sua comunidade o que esta fez por ele, Fernando é hoje um agente de saúde num grupo de autoajuda. Ele é um de 44 mil agentes de saúde comunitários, treinados desde 2012, graças ao apoio do governo dos Estados Unidos. As associações comunitárias trazem uma componente muito importante às comunidades afetadas pelo HIV, que é a dos grupos de poupança e crédito. Com esta atividade, várias pessoas com dificuldades financeiras passam a poupar e a ter acesso a pequenos financiamentos, de uma maneira simples e prática. Ser doente não é o fim da vida. Puxo, vocês vão ver esta casa, porque é nova vida, estou a fazer. Eu sou ativista, faço conselhamento, faço tratamento aos doentes, lavo a roupa, me caminho ao hospital. E tal como a Associação de Fernando, todos os anos, mais de 100 organizações de base comunitária recebem financiamento destinado a apoiar as comunidades a dar uma resposta positiva ao HIV e SIDA. Estes programas comunitários têm um papel crucial na retenção de pacientes, ou seja, em garantir que estes permanecem em tratamento. Entre os diferentes programas, inclui-se o apoio a pessoas que cuidam de crianças órfãs por causa do SIDA. Maria Macuá foi diagnosticada com HIV há mais de 9 anos. Por reconhecerem que frequentemente os pacientes sentem-se isolados pelo HIV e que levantar os medicamentos todos os meses pode constituir uma dificuldade, o Ministério da Saúde e o Governo dos Estados Unidos criaram um programa nacional novo, os grupos de apoio à adesão comunitária, GAGS. É um grupo de seis pessoas que reúne a nível deles e eles têm encontros regulares. Um dos membros, quando vem uma vez a unidade sanitária, seja em seis meses, e quando vem ele é dado aquela informação para ele poder levar para o grupo. Já Lúcia vive com HIV há mais de 12 anos. A sua é uma história de sucesso, pois em mais de uma década em tratamento antirretroviral, Lúcia não teve qualquer recaída. Mas a sua vida não tem sido fácil. Por temer ser discriminada e abandonada pela família, ela guardou segredo sobre ser seropositiva. Até agora, em que decidiu abrir-se com a sua mãe. Estou cansada de ficar na prisão, viver a saber que mais tem uma coisa que devo contar à família aí no fundo. Eu sou a minha mãe e o Dr. Fernando, eu não tenho se sentir positiva, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. As condições importantes para uma pessoa infetada, para ter uma vida feliz, é a pessoa, logo a priori, ter apoio. A primeira linha de apoio é a família, depois é a comunidade, onde essa pessoa vive, onde passa a maior parte do tempo. Mas a primeira linha é, sem dúvidas, a família, porque a família é a célula base da nossa sociedade. Marquita, na altura, ficou demasiado doente e não conseguia caminhar. Hoje, ao lado do seu irmão, conta como ele salvou a sua vida. Não, não, falei com ele, quando fiquei doente, sempre ele vinha me visitar. Ele não me desprezava, porque eu estou doente. Sempre chegava aqui a me visitar, chegava a me visitar. Daí disse que não, essa minha irmã tem que levar para o hospital de Pemba. Acho que quando eu levar para lá, ela há de salvar. E daí pensou em me levar, meu marido e minha filha. As pessoas isolaram eles, ninguém o leva para eles. Já tinham lhes abandonado, que só esperavam o momento, o princípio para cavar e enterrá-la. E eu lhes disse, meus irmãos, não percam o coragem, porque, afinal de contas, eu já vi pessoas que já viveram. Já vi pessoas também que morreram, muitos, por causa de demasia. Ficam aqui em casa, eu vou lhes tratando. E passamos ali quase dois, três, quatro meses a tratar em Pemba. E pronto, elas recuperaram. Elas agora já têm mais de três crianças. Já têm três crianças, sãs, que nasceram sãs, e estão em vida. Estão gordinhas, bonitas. Por isso, minha irmã está vindo. Eu estou a ver que meu filho, da forma como estava, ele estava mal. Meu filho começou a tomar comprimidos quando tinha só três meses. Quando estava assim, palito, eu nem contava que aquela criança ia salvar. Os medicamentos, nenhum dia que ele falhou tomar, toma todos os dias, de manhã à noite. E meu filho está bem saudável. Tenho fé que ele vai crescer, e vai fazer filhos, e eu vou ser chamada por avó. Um em cada dez moçambicanos tem HIV-Sida. Pensa nisso. Neste exato momento, há alguém na tua vida que tu podes perder para o HIV-Sida. A pergunta é, o que é que tu vais fazer para ser o positivo? E para garantir que aqueles que tu amas, e que têm HIV-Sida, se mantenham saudáveis, e continuem a fazer parte da tua vida? O estigma é, portanto, uma problemática que está enraizada também dentro das famílias. O estigma não ajuda na problema do HIV-Sida. Temos que ser todos positivos, de forma a acreditar que é possível que as pessoas infectadas possam, de fato, ter uma vida melhor e longa, mas sempre apoiadas com aquilo que é os seus famílios. Laurinda partilha como os seus pais foram uma influência positiva na sua vida e são o motivo pelo qual ela agora vive positivamente. Eu tive grande apoio com os meus pais. Ajudávamos, trazíamos comida, como vivemos com eles. Trazíamos comida, dinheiro, quase tudo trazíamos para mim, ajudávamos. E ajudávamos meninos na cerca da medicação. Laurinda é uma ativista respeitada e querida por muitos beneficiários da Associação Amochefa. Ela é um ser positivo, que vive cada dia com orgulho de si própria e do seu trabalho. Hoje, para além de ser ativista, trabalha também no Centro de Saúde da Manhissa, onde faz entrega de medicamentos antirretrovirais a pacientes e faz busca consentida. A busca consentida tem sido um método crucial para manter as pessoas em tratamento, com aconselhamento e apoio emocional. Existem inúmeras histórias inspiradoras de pessoas que são seres positivos e que ajudam quem é ser o positivo, mas ainda existem demasiadas histórias de discriminação. O encontro foi bom, mas depois fiquei mal com a minha família. Meu pai não engoliu o meu depoimento. Não aceitou que eu sou a viver positiva. Minha mãe é que explicou a ele, ainda na África do Sul, ele veio para cá, ele chegou e disse que, epa, aqui na minha casa não te quero, é melhor você tomar o seu jogo. Fiz boa coisa, porque tirei o peso da minha consciência, porque viveu com o peso. Ficar com o segredo não é fácil, durante muitos anos. Mas mesmo eles já sabem, apesar de eles não me aceitarem, mas eu sinto-me muito bem, por isso tudo. Eu sabia que devia usar o preservativo, até advogava isso, mas eu não esperava que isso acontecesse a mim. Essa foi uma das razões porque decidi revelar o meu estado, publicamente, porque as pessoas precisam de acordar. E, quer sejamos sermos positivos ou não, o mais importante é sermos sempre seres positivos. Se descobrireses que tens o HIV, não significa que a tua vida sexual acabou. O importante é fazer o sexo seguro. Isso implica proteger a ti mesmo e proteger aos outros. Nos últimos 10 anos, mais de 8.5 milhões de pessoas foram alcançadas com atividades de comunicação para a adoção de comportamentos positivos que reduzem o risco de infecção por HIV e a transmissão do vírus a outras pessoas. Um estudo recente mostrou que 3 em cada 5 moçambicanos seropositivos não sabem que o são. Isso me faz pensar que eu já não faço teste há muito tempo. Até posso ser uma delas. Por isso, hoje mesmo vou fazer o teste que está disponível gratuitamente em quase todas as unidades sanitárias públicas. Em 2014, mais de 3 milhões de moçambicanos fizeram o teste de HIV e receberam aconselhamento graças ao apoio do governo dos Estados Unidos da América. Se estou um pouco nervosa, estou. Mas sei que é melhor conhecer o meu estado do que me esconder de algo que pode estar a fazer-me mal, que me pode estar a matar lentamente. E também sei que devo ser um exemplo positivo para outras pessoas. Continuo a recordar-me que o meu herói do basquetebol vive com HIV e Sida há mais de 25 anos e continua saudável. Independentemente da nossa condição de ser positiva ou negativa, apenas podemos proteger aqueles que amamos se cada um de nós fizer a sua parte para acabar com o estigma. Sendo positivos, podemos acabar com o HIV. Ser positivo é exatamente isto. Viver com a pandemia, mas de uma forma positiva. Saber que o meu companheiro, a minha esposa, o meu irmão, o meu vizinho, o meu colega, está infectado. e apoiá-lo em todos os momentos necessários. O grande problema do ser humano é mudar de comportamento. Ele pode ter conhecimento, pode ter formação, mas a atitude conta muito. Em resumo, começam a ser mais positivos. Eu acho que essa doença do HIV e Sida não é uma doença que devia permanecer no animado. É uma coisa que devia sair, mas que tem de partir de nós mesmos. Somos ser positivos, temos que ser pessoas positivas. Se tem um familiar com esse estado, não vale a pena o isolar. Não pode fazer estigma, não pode desprezar, não pode esquecer que ela já não é humana, não. Tem que pegar, aconselhar, levar a um hospital, a um posto médico. Os médicos vão te tratar segundo aquilo que for da pessoa ser positiva. Isso é muito melhor. E se todos formam assim, Moçambique sai a ganhar, o mundo todo sai a ganhar. Não, não, não. Não é fácil ter o HIV. É muito difícil. Mas isso não significa que devemos terminar com as nossas vidas. Eu quero aqui que todos os moçambicanos saibam que, independentemente de serem seres, serem positivos ou não, devem sempre, aquilo que eu disse anteriormente, ser seres positivos. Aderindo o tratamento, os cuidados de saúde, criarem o espírito de viver uma vida normal e saudável. Todos juntos podemos acabar com as mortes relacionadas com a SIDA e impedir que o HIV continue a espalhar-se, se começarmos a ser seres positivos. A pergunta que faço é, o que é que tu fazes para ser o positivo? O que é que tu fazes